Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vai para mais um vlog? Hoje vai ser o vlog continuando a armação do apartamento. Tem que lavar a roupa. Hoje eu vou dobrar todas essas roupas. Vem já, peraí. Tá gravando? Mas vai ficar um pouquinho longe. Olha só. Um suporte de água rosa. Esse suporte de água. Uma vasilha para colocar pipoca. Pipoca. Para colocar na pia. A gente comprou tudo rosinha para combinar com a cozinha. Mas a gente gosta de todas as cores. É, para colocar o garrafão. É, um... Um fuê. Um fuê, não. É um negocinho. Um coador. Um coador. Coador. Duas garrafas de água. E outras. Duas garrafas de água. Três. E... Aqui tem três copos ou é seis? Três. Eu acho que é seis. São seis copos. E aí vamos lá, continuando. É um tapete... ... para o banheiro. Um banheiro. Um banheiro. A gente derra ponte. Um mafo de cor... ... para os meninos. A gente ganhou. Um negócio de putainapia. Dois paninhos. Quem escolheu foi o Isaías. Limão E um de café Aí um coador pequenininho Pra coisa Tipo limão, essas coisas Chá Aí esses põe aqui Pra cozinha também Isso aqui É duas cronhas Eu comprei assim Esse aqui é da cama Esse aqui é do travesseiro Pra Bela Esse era Bela E esse é do Berg Cinza Cinza com cinza Combina, né? Eu fiz o kit Esse aqui é pra nossa cama Aí eu comprei dois rosas Foi R$11,99 Ele é mais acolchoadinho Eu não comprei os meninos porque não tinha combinado Aí esses dois aqui Eu vou colocar na minha cama Porque meus travesseiros Eles não tem Não tem cobertor Não tem negócio, né? Aí o negócio pra Pra fazer café Gafo Que a gente tava sem garfo A gente falou esse Olha, é um puê E o puê Esse puê aqui é pra fazer bolo E o Widi escolheu esse boneco Essas foram as comprinhas pra casa nova Comprinhas presentes, né? Que eu comprei Foi presente Comprinhas barro presentes E agora vamos começar a arrumizar isso tudo Vou colocar isso aqui na máquina pra lavar Pra já arrumar nas camas Eu vou logo abrir aqui, né? Já Porque aí eu já acusei E mostro Mas é o meu Deve estar gravando Já porque tu não tá tampando o som, Babé O som não tá aqui, ó Ixi Não tinha tampou não Por mais que não tenha tampado Olha só Que lindo Eu ia ter comprado o mesmo Eu sinto que é o mesmo nome Colocar lá na máquina pra lavar Olha, é bem grandão Esse aqui é o da Bel É bem grandão Que lindo, né? É Ó, é a mesma coisa Mesma coisa Olha que cinza do Berg é lindo Que lindo, né? Não é cinza, não? É, mas não é cinza Ó É É bem grandinha O tecido é bem gostoso É um tecido bem bonito E esse é o da Bel O Weed não tem tampa ainda Vamos esperar a próxima, se Deus quiser Ó, eu comprei rosinha assim Pra Bela Aí eles É pra ter um elástico, né? É, não Eu pensei que tinha elástico E a gente bota Pronto Eu acho que vai ser um Muito ruim pra ver Vai A gente vai Agora eu vou colocar isso aqui Logo na máquina Não sei onde é que eu vou estender, né? Mas Deus só verá Pronto Agora eu vou colocar na máquina E depois eu volto aqui no vlog, tá bom? Já vai deixando o seu joinha abençoado Já se inscreve no canal Pra fazer parte da família Bora Vamos lá, né? Hora da verdade Eu confesso que eu queria ter comprado as caixas pra arrumar as roupas dentro Mas ainda não deu Então eu vou dobrar aqui do meu jeitinho de sempre Que fica organizado E depois a gente consegue Cuida Tô arrumando aqui as roupas E a gente tem esse vestido E esse vestido aqui Eu já fui em duas igrejas Que pessoas estavam com o mesmo vestido Eu acho que a próxima vez que eu for usar ele Eu vou usar com esse blaze Porque aí fica diferente E combina com as flores Olha só Acho que vai ficar bonito Não vejo a hora de voltar pra igreja Meu Deus Que saudade pro culto Eu acho que o primeiro culto que eu for Eu vou com essa roupa Veremos nos próximos vlogs Eu estou muito cansada Belinha Então, alcança a botar ali Eu vou ficar sentada Eu vou pedir pro Berk Ficar botando pra mim Pesado, né? Pesado esse vestido Pronto Vamos lá Ainda tem esses dois sacos aqui Eu vou pedir pro Pesado esse vestido Eu vou pedir pro 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 Apareci pra finalizar o vlog O Luiz tá dormindo Lá no nosso quarto Eu mostrando Eu mostrei um pouquinho do quarto Eu vou pedir pro Eu vou pedir pro O que eu aprendi com o que eu aprendi com a vida Eu estava com a mulher da loja Eu tinha ido antes de ontem Quando eu descer pro Eu fiz pro carro Eu vou pedir pro Eu só no céu Porque eu já lavei De um amigo A paz do Senhor